Hoje eu vou comentar com vocês uma página no Twitter que tem vários instrumentos bizarros e eu vou tentar adivinhar com vocês pra que que eles servem, como que eles soam, como que tocam e vai ser muito bizarra isso, então já deixa like, se inscreve e comenta aí embaixo o que que vocês acham desses instrumentos Chernobyl Esse vídeo é um oferecimento a minha cabeleireira que lavou meu cabelo essa semana e tá super sedoso Merece um like esse vídeo só por esse cabelo E também quero agradecer a minha amiga Bah, aqui de Soja Del Rey, que achou essa página pra mim no Twitter e mandou pra mim Um beijo, miga Bora lá, vou arrastar e vou vendo os instrumentos bizarros que tem Já aviso que eu não sei mexer no Twitter, eu tenho Twitter, só que eu não sei mexer mesmo Então já aviso, se eu fizer alguma coisa errada aqui, algum mico, eu sou uma senhora pra mexer no Twitter A página se chama arroba music caótica, música caótica, instrumentos musicais com uma áurea caótica Olha que legal, vamos arrastando pra vir Gente, olha essa trompa aqui, que esquisito Por que que tem uma luva preta longa? Será que é pra ela sentir no braço? Será que é pra secar o desodorante? O quê? Não dá pra entender, velho, não dá pra entender De verdade, esse aqui eu vou deixar pra vocês aí no comentário explicar pra mim Credo Olha, um pianinho de banheiro em cima do lixo Ai, que gracinha Muito fofo Gente, será que ele toca? Ai, tudo que eu queria na minha vida, cagar e estudar piano Amei Nossa, esse aqui, Jesus Gente, o acento de privada Violão, adorei Não deve sair som, gente Porque o mais importante é a caixa acústica, né? Isso aí não deve dar som nem de peidinho Porque, ó Isso aí é realmente pra causar Deve ser alguma peça De algum museu Abstrato contemporâneo Que causa desconforto nas pessoas Não toca, né, gente? Não toca Gente, esse aqui é instrumento Socar uma caixa de madeira Com o martelo de madeira do Thor Pô, gente Eu acho que é um efeito de destruição, assim De Pra botar no meio da música, assim Eu acho que não é um instrumento oficial Eu acho que é um efeito sonoro de destruição De uma caixa de madeira Vocês não acham? Eu acho Próxima Nossa O que que é isso? Assim Tá longe de ser um instrumento Mas o bocal Onde você enfia a boca Tá muito esquisito Ele serve para amplificar E dar um som Vintage Ember finish Não sei não, gente Enfiar a boca aí Deve ser Nossa Vocês que tocam Prompete O que vocês acham desse bocal Que me acha estranho Próximo Nossa, esse aqui Esse aqui eu sei que existe Inclusive eu já botei num vídeo Nesse canal Mostrando os maiores instrumentos do mundo Olha o tanto de registro Que esse órgão tem Tanto de teclado que tem Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete andares E deve ter milhares de registros É com certeza O maior órgão elétrico do mundo Maravilhoso Isso aqui é um fagote Em cano de PVC Com o joelho da tigre Gente, imagina o som disso Essa é uma descarga Tipo Como vocês acham Que deve ser o som disso? Gente Escreve aí nos comentários Gente, olha o tamanho desse violino gigante Você aí que não sabe falar Violino, viola, cello e contrabaixo Esse aqui Provavelmente é um contrabaixo E é muito maior Do que um contrabaixo convencional Porque Jesus Como que a pessoa vai conseguir Ai, parece que tem um mecanismo ali Que faz acionar Né As notas Os espaços Como é que chama? Gente, eu aprendi violino Eu sei o nome desse negócio Que você aperta Ai, como é que é o nome? Ah, espelho É lá que faz a coisa acontecer E o arco ali Ele consegue Mas o espelho Que ele aciona as notas ali Olha lá a mão dele lá em cima Olha que legal Esse aqui Legal, bem caótico Ai, esse aqui é meu sonho O sonho de consumo Gente, quando eu trazer Esse piano 360 grau Pro testando coisas com franzas É legal e paga as minhas contas Eu vou zerar esse canal Eu vou zerar Se tem algum lugar que vende Isso me avisa Que eu corro Mesmo que custe bem caro Porque eu vou devolver Depois pegar meu dinheiro de volta Que eu faço com todos os instrumentos Que eu compro Gente, eu sou muito curioso Pra saber como que é tocar uma escala A partir de um momento Começa a fazer a curvatura Sabe? Terraplanista deve odiar esse piano Imagina a sensação de estar curvando Assim, enquanto toca Deve ser muito legal Ai, esse é meu favorito Nossa, piano de quina Esse aqui eu já tinha visto antes E eu acho que fica num museu Se eu não me engano Racharam o piano e colaram a máquina Igual faz com rodapé Tá? Mas demais É um piano normal Agora, esse aqui É um piano fabuloso Esse aqui Eu realmente nunca vi Enfim, eu acho que essa espinha Essa harpa que fica no piano com as cordas Está pra fora Tá alongando as cordas graves Como se fosse um piano de cauda Na vertical, entendeu? Então por isso que passou um pouco Mas com um visual muito gótico E maravilhoso Esse aqui é um dos meus sorrisos Eu quero esse piano pra... Ah, já ouvi falar nesses pianos Que são pra pessoas acamadas Pessoas que estão debilitadas E não podem sair da cama E elas estudam deitadas na cama Já ouvi falar nesses pianos Inclusive, tinha desde antigamente Você vê que a foto é pra ser branca Daquela época Pra você ver que legal O pessoal pensava muito nos outros A acessibilidade é o que a gente precisa Parabéns pra esse piano Credo! Meu Deus! Não, gente Isso não existe Que coisa bizarra Eu acho que nem aquele carinha do Toy Story Que quebra os brinquedos do Andy E transforma nos brinquedos Chernobyl Conseguiria fazer algo tão macabro Quanto esse bebê de quatro Meu Deus! Ele tá todo sujo Torto Olhando pra cima com cara de dor Tá muito bizarro Tem que colocar a música do American Horror History Pra esse teclar Meio teclado Uns botão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 pecados Não, tem 8 Mentira não É outra coisa É 7 pecados capitais E uma fralda vermelha do diabo Horrível Esse aqui é o pior Ah, que fofo esse aqui, gente Gente, é uma versão acústica Do meu pianinho de gatinho Que eu já mostrei aqui no canal Pra vocês que faz Miau, 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 miau Seria desse jeito Imagina se a gente conseguisse construir um piano Que a tecla, o martelo Batesse na bundinha do gatinho E ele Miau, miau E aí fazia música Seria muito fofo Ai, gente Esse aqui é muito criativo Gente, será que existiu isso? Muito fofo Muito legal Eu ia querer Só que eu acho que é maus tratos, né Luisa Mel Corre aqui, Luisa Mel Uau, maneiro Maneiro O fliperama maneiro Adorei esse piano com o fliperama Street Fighter Montado dentro de um piano Acústico Lindo Nossa, demais esse Adorei O que vocês acharam desse? Você jogaria Street Fighter? Nossa, adorei esse Será que tem pra vender um enchedor de pneu de carro Ou de bicicleta Que a gente enche com a sanfona? Com um acordinho Ai, seria tão legal Nossa, muito legal esse Eu compraria pra encher o pneu da minha bicicleta Sem dúvida Uau, que maneiro Adorei Nossa, super burlesque Moulin Rouge Não sei Achei muito assim Achei legal esse Achei interessante É um instrumento que eu teria E parece que além de violina Ele tem ali umas trompetas Umas coisas de soprar ali Adorei Um sapato Um sapato incrível Amei arrastão mais incrível ainda E o lingerie Maravilhoso esse instrumento Esse instrumento arrasa Esse instrumento é tudo É feito pra mim Nossa Ah não, é uma pizza de verdade Nossa, eu achei que era uma guitarra Com uma textura muito realística de pizza Mas é uma pizza Olha ali a azeitona preta Fazendo as micro afinação Gente, eu tô com fome Eu vou embora Depois dessa foto aqui Eu vou até pedir uma pizza Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Tá? Abriu o apetite A gente riu muito, não é mesmo? Então até o próximo vídeo Então é isso, né? Um beijo do Franz Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto